Boa noite aí a todos, a Santa Paz de Deus, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos pintar essa rosa toda tracejada, igual tá lá na revista ABC, tá certo? Tem uma rosa dessa mesminha, mas eu vou deixar esse risco postado para vocês. O pessoal sempre me impede para ver as apostilas. Professor, me mostra a apostila de rosas. Gente, eu vou mostrar ela aqui rapidinho, tá bom? Dá uma olhadinha nela, por favor, que qualquer uma está custando R$10 até domingo, tá certo? Domingo agora, se não me engano é dia 20 do 3, tá bom? O pessoal está pedindo para a promoção prolongar mais um pouquinho, então vai até domingo. Então olha aí para a gente que está rapidinho. Pessoal, essas são as apostilas, né? Aqui está R$15,00 que é o preço normal, mas elas estão custando R$10,00 essa semana, tá bom? Até o final de semana, até domingo, dia 20, eu acho. Ela vai estar o mesmo preço. Era só até hoje, mas aí o pessoal ainda está comprando. Ó, deixa eu mostrar aqui, gente. Ó, a diferença dela, tá vendo? Aqui o risco já vem no tamanho exato e elas em toda marcada. Então, para você que está iniciando, é o ideal. Ó, essa aqui é a ABC das rosas. Olha quantas folhas, né? Você que gosta de pintar folha, ó. Tá vendo, ó? E ela já vem toda marcadinha onde colocar a sombra. Vou mostrar aqui um pouco da ABC. O risco já é no tamanho exato, ó. Olha que linda. Aquela que a gente pintou, né? Que está aí no meu canal, ó. Tá vendo? Um risco bem esclarecido. Olha que lindo, ó. Tá vendo? Toda marcadinha. Colocou a sombra aqui, veio com a luz. Não tem erro. Tá vendo? Apenas 10 reais, gente. Aproveita essa promoção. Depois ela volta para 15 reais. Tá certo? Mas aí aproveita. Vamos aproveitar essa semana. Eu vou pintar algumas rosas. Domingão. Vou passar o domingo pintando aqui com vocês. Bastante rosas. Ó. Tá vendo? Agora deixa eu mostrar aqui outra. Essa aqui eu gosto muito, gente. É rosas 3. Olha. Como tá linda. E tem também rosa para toalha de banho, tá? Já marcada. Ah, professor. Ela vem marcada. Vem no tamanho da toalha. Vem, gente. Tá vendo? Todas as minhas rosas. São assim. Olha que fácil. Que linda. Vendo? Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, pede para mostrar aí. Então, essa é a colorida. Ela vem com guia de cores. E o risco também no tamanho normal. Ó. Essa belezura. Olha ela aqui, gente. Olha que rosa linda. Tá vendo? Toda marcada a sombra. Ó. Olha essa. Que linda. Olha que lindo. Ó. Tá vendo? E vem o guia de cores embaixo. Ó. Olha lá. Essa aqui eu vou pintar agora aqui com vocês. Tá? Vou pintar essa rosinha aí com vocês. Ó. Tá vendo? Então, é muito fácil com a apostila. E é muito risco, né, gente? Uma única apostila por 10 reais. Bastante risco. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos pintar agora. Vamos pintar. Viram aí como são lindas. Vamos agora pintar. Gente. Primeira coisa, né? Vocês já sabem. É fazer aquele leve esfumado. Pega o pituar. Ó. Vou ensinar de forma bem rápida. Bem clara. Pega o pituar. Deixa eu baixar só aqui um pouquinho. Pronto. Pega o meu pituar. Vou pegar aqui... Deixa eu ver. Vou fazer ela rosa. Vou pegar um pouquinho do lilás. Lilás. E faça aqui um... Esfumar. Tá bom? Com a cor lilás. Só circulando, né? Bem no pezinho dela. Eu toco. Toco. Esse tecido é tricoline, tá certo? Esse pincel é o pituar. Ó, gente. Vou pegar aqui... O meu pincel. Vou pegar aqui um pouquinho do... De um azul aqui. Deixa eu ver que azul é esse. Azul bebê mesmo. Você pode pegar cinza lunar. Ou pode fazer a folhinha de outro jeito. E eu preencho elas. Esse aqui vai ser a tinta base, né? A primeira cor que a gente passa... Pra que o pano não fique branco. Então eu uso logo esse azul. Amém. Amém. Tchau, tchau. Olha aí, gente. Certo? E agora eu venho com duas cores. Pego a opção número 12, eu venho com verde pântano e branco. Ó, folhinha muito fácil. Ó, verde pântano, linha do meio, você joga para cima. E eu volto aqui reto, ó. Jogo o excesso para dentro. Linha do meio. Oi, meu amor. Pai, bota já a ração. Eu subo. E volto aqui, ó. Lindo, como é fácil. Linha do meio. Eu jogo o excesso. Meus gatos, parece que adivinha, né, gente? Quando a gente está pintando. E eu volto aqui. Gente, qualquer apostila, 10 reais, tá bom? Eu estou fazendo assim, gente, fazendo essa promoção, tá? Eu sou sempre, sou muito transparente com vocês. Porque, graças a Deus, né, o meu carro ficou pronto. Depois daquele tempo ainda, gente, ele ficou pronto. E ainda falta, né, Deus vai preparar para mim buscar ele essa semana. Aliás, amanhã eu tenho de buscar. Amanhã é sexta-feira, né, dia 18. Falta 2 mil, se não me engano, e 800. É por isso que eu botei lá. Baixei o preço. Porque, com fé em Deus, o pessoal aí vai comprando mais. E aí eu vou completando esse valor. Então, por isso, que dá esse o valor, tá bom? Vamos lá, ó. E aí, gente, a gente pega aqui um pouquinho de branco. Como é que vocês estão também? Pode comentar aí se vocês estão bem. Certo? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus com todos. Ó, um pouquinho de branco. Gente, eu não gosto muito de... E você vai aqui, ó. Eu não gosto muito de pintar em tempo úmido. Porque fica assim, ó, como se fosse aguado, né? Fica como se fosse borrando. E aqui tá muita chuva. Graças a Deus. Pela toda sabedoria de Deus. Pessoal, já esqueci de perguntar. Quem aí é de Poços de Calda? Quem for de Poços de Calda, me chama aí no zap. Tá aqui o zap pra quem quiser comprar as apostilas. Quem for também de Poços de Calda, me chama aí no zap que eu tenho... Vou dar um pulinho aí. Olha aí, gente. Folhinha linda, né? Simples e bonita. Gente, e agora a rosa, que é o mais fácil que vocês vão achar. Eu vou ensinar você a pintar de uma forma muito fácil. Apesar que a apostila já deixa ela muito clara. Porque você já tem aí as sombras marcadas, gente. Não já tem aqui a sombra marcada? Então você não vai ter erro. Olha bem como você não vai ter erro. Presta atenção. Vamos lá. Vou pegar aqui a cor coral ou rosa chá. Coral ou rosa chá. E vamos preencher essas pétalas de baixo. Essas seis pétalas. Gente, me segue lá no Instagram. Tá? Pintando com alegria. Pintando com alegria. E você quer usar qualquer um desses aqui, ó. Você pode chamar e adquirir aí a sua belezura. Gente, essas apostilas é uma belezura. Tipo para toalha de banho. E eu ainda estou devendo a vocês pintar os pássaros, né? E as casinhas. Quem foi aí de Poço de Calda, me manda aí um zap, um oi. Tá bom? Ó, gente. Feito isso, vou pegar agora o pincel número 12. E vou, gente, não já tenho a sombra aqui marcada? Presta bem atenção. Você vai seguir essas sombras com púrpura. Com a sua sombra, né? Se for azul, você vai pegar um azul mais escuro. Se for amarelo, você vai pegar o siena. Você vai pegar uma cor sempre mais um tom acima, ó. E venho seguindo aqui púrpura, tá? Ó, ó. Sempre você passa um pouquinho da pétala. Olha, gente, se tem dificuldade, ó. Siga o quê? Onde está marcado o pontilhamento. Ó. Essa é a forma mais fácil que você vai achar para pintar rosa. olha aí. Só isso, professor. Limpa o seu pincel e agora você vai esfumar para dentro, ó. Você vai só esfumar aí, tá? Para dentro, ó. Aqui o... não pega mais lá no pé. Você pega só o excesso aqui, ó. Sem tocar no pé da sua sombra. Joga para dentro. Ó. Prende aí. Gente, não tem como não aprender, né? E agora, professor? Você já tinha a sombra marcada, agora você só vai pegar a sua luz. Eu vou colocar essa luz linda, gente, que é o Maravilha. Tá? A cor Maravilha. E ela é uma maravilha mesmo. Olha que belezura, gente. Que tinta linda. E eu pego agora aqui, ó. Ponta do pincel, ó. Rosa grande, né? E eu venho jogando para dentro. Ó, que eu quero ela bem forte mesmo. Não toco na sombra. Puxo aqui o pé. Olha aí. Venho do outro lado. Elas são assim, meio transparentes, tá, gente? Então, ela não fica tipo um branco. uma sica muito linda. Ó, venho aqui na outra. Olha que lindo, gente. Tá vendo? na ponta, né? Onde não tinha sombra. Então, não tem como você errar. Por isso que eu digo, gente, não é só para vender também, né? Que eu faço elas também no sentido também de ajudar, né? Tanto me ajudar, né? A vender também, quanto ajudar vocês. Porque, ó, como facilita, tendo as sombras marcadas. Olha aí, gente. Que linda. Acharam fácil? Agora, vamos pegar, vamos para a parte de cima dela, já. Já vamos para a parte de cima. também está toda marcada a sombra, ó. Só que aqui na boca você já vem agora com a sua sombra, ó. Onde está marcado. Vem aqui, ó, só nessa parte. E você circula e suma. Olha aí. Agora, o que é que eu faço? Eu vou pegar a minha cor base, a cor base que eu estou trabalhando que é o coral. Pode ser o rosa chá. e eu volto lá preencher a minha flor. Normal, ó. Unindo aqui. Por isso que eu insumei, né? Para que um encaixe na outra, ó. Você pode preencher com o pincel normal, não é obrigado preencher com o pituá. pego essa também, tá? Então, você pega todas elas da boca aqui. Certo? Deixa só o copo. E agora, vamos lá fazer essa boca e depois a gente desce. Tá marcada onde sombra? Você olha onde tá marcado. Pega o púrpura, onde tiver marcado, você coloca um pouquinho daquela essumada. marcado aqui, né? Ó, na separação de uma pétala para a outra. Gente, tem dificuldade com ela se marcar a sombra? Tá vendo que é mil vezes mais fácil? E agora, a gente pega o quê? A tinta maravilha e vamos contornar. Ó, maravilha. Pontinha do pincel. Tá vendo? Olha que linda. Pega aqui mais um pouquinho na ponta, mais de um lado e venho fazer esses traços. Tinta mais de um lado do pincel agora. E olha aí, gente. Agora vamos para essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui, ela também tem um segredinho. Vai logo com um pouquinho de luz. Ó. E coloca uma isquinha do branco. Para dar um volume. Ó. Só um pouquinho aqui mais, só para dar um volume. Tá certo? e aí o normal você preenche com o seu coral. Para fazer a união. já estamos terminando, gente. A rosa, tá vendo? Que rápido. Olha aí. Agora o que é que eu vou fazer? Pego aqui a minha luz. pega o tinta na ponta do pincel e venho aqui, ó. Logo no meio. Uma, duas, três. Para o outro lado. Uma, duas. Pego o excesso. Pegar mais uma isquinha do branco, ó. Tá bom? Vou dar um ponto de luz aqui. Olha lá. gente, e aí? Foi difícil essa rosa enorme de pintar? Agora vamos pegar aqui um pouquinho do branco e vou fazer aqui umas flores. Branco. Olha, você chega assim pertinho dela, ó, para dar uma vida. e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você vai ficar um pincel menor, tá bom? Elas vão ficar mais bonitinhas. E aí, pega o cabo do pincel, pinta a amarela. E aí, gostou da aula, gente? Pinta a amarela. E aí, pega uma isquinha do branco para finalizar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É a nossa roda. Gostaram? Espero que vocês curtam. Compartilha. Tá bom? Deus abençoe aí a todos. E até a nossa próxima aula.